Eu já perdi essa alegorha Nasci na América mas eu não faliço Amiga tu não tens vergonha Fui à procura do Caraca mas é onde eu vou subir Partiu o Grilão e a Norteia Ela ficou toda assadinha já perdi os juízes Ainda pensou em ficar feio Não tinha nomeia só para julir Assim é na mãe mas mata Já ninguém te para tu és um cabalão És um rei leão com essa cuna ressaca És um very light da rola no pincel Oh my god Tão, 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 tão O que é mesmo assim para você cabel Eu já vi água de fontinho Ainda às televisões era o preto e branco No meio tempera a caladinho Bolas para cara na esquina e a baliza Era o pac-mar e mamon era a raíngu E esse tempo é carabão Era o riso acalmato Chope, choque na ruas e tu Oh, 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 oh Estrela Dinos faz sabor, está bem? A zia não é boi mas mata Já ninguém te para tu és um cabalão És um rei leão com essa cuna ressaca És um very light da rola no pincel Tão, 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 tão O que é mesmo assim pode ser meu Tão, 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 tão O que é mesmo assim pode ser meu Ela gosta Da tosta para testa despida Barriga fingida, lombriga Ai, amiga, tu és atrevida Ela gosta Da tosta para testa despida Barriga fingida, lombriga Ai, amiga, tu és atrevida A sirena morre, mas mata Já ninguém te para, tu és um cavaleu És um relio com essa cuna ressaca És um very light, a bola no peção Tão, 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 tão O que é mesmo assim pode ser meu Tão, 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 tão O que é mesmo assim pode ser meu Pode ser meu Pode ser meu Há mesmo assim pode ser meu Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia em té, faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdezenda-se Tens o blog do Carnaval Tens o blog do bass